Eu sempre falo, pra mim, esse é o meu melhor. O lado que eu gosto de passar. Depois, a gente vai fazer uma música que é muito importante pra mim, porque quando eu cheguei no Brasil, eu passei com muita coisa, mas... Eu fui e fui. Tenho tido a oportunidade de visitar vários lugares do Brasil. Mas teve um lugar, especificamente, que pra mim foi um encontro. Depois de dois anos de ter saído de Cuba, eu viaxei pra aquela cidade e conheci. E, tipo assim, quase foi um encontro com a minha ancestralidade. Eu cheguei e falei, isso parece com Cuba, a pessoa parece com Cuba, o jeito de tocar, o jeito de se comprometer com a arte, com a sociedade. E uma música que eu dedico e fiz na minha volta de Salvador de Bahia é a música que se chama Lúcio de Salvador. Uma música que eu até mas de agora de novo, e tchau. Filiado de Coralão de Angra Olha o anjo, bastante sentido que searched or brejo43. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto